Diretamente de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, a Ausculta chega para contagiar a todos com energia e o ritmo único da bateria da medicina Santa Marcelina. A Ausculta está de volta com a apresentação que promete fazer pulsar o ritmo do samba em todos os corações aqui presentes. Com vocês, Bateria Ausculta! A 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 Ausculta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.